É a Kawasaki, cadê a? Vou ver aqui qual que é. Aqui, Kawasaki ER6. N né? É o N de Naked? É. ER6N Kawasaki. Aí pessoal, vamos começar a desamassar aqui um amassadinho. O lugarzinho ruim, quase em cima do vinco, até estufou um pouquinho o vinco. E quero também apresentar para vocês, essa placa. É pena que essa filmadora aqui não é em HD. Mas aqui eu vou tirar, só para vocês verem. É em LED. Então pessoal, essa lâmpada que trouxe para mim foi a Tecnotrade que importou para mim. Aí estou mostrando para vocês essa novidade. Então você pode mudar as cores e ter uma definição perfeita. E aí 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 Pessoal E aí E aí o serviço de martelinho que era aqui é isso aí prontinho um abraço a todos